O que é o EMPOX? O EMPOX é uma doença viral que está a afetar muitos países africanos e até países vizinhos, como a África do Sul, Zâmbia e Zimbábue. O sintoma característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em outras partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. Transmite-se pelo contato direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza e evite o contato com pessoas com sintomas. Em caso de sintomas, dirija-se à humanidade sanitária mais próxima de si. Legenda Adriana Zanotto